Olá meus amigos, eis mim aqui, muito grato para vocês, por estar sempre encontrando com vocês, do outro lado do mundo, sempre vocês estão aqui ligados na telinha, acompanhando aí o meu trabalho e os meus conteúdos, sou grato muito por vocês, pela presença de vocês, viu gente, aquele abraço, então vamos lá gente, vamos acompanhar mais um conteúdo aqui para o nosso canal, sempre estou trazendo novas atualizações dos cactos aqui do sertão baiano e hoje eu vou falar sobre o cacto, xixi, eu falei sobre o coroa de frado, qual é a diferença que tem do coroa de frado para os cactos, xixi ou mandacaru, que é umas plantas que ficam longas e altas, que são aí de naturezas diferentes, né, de espécies diferentes, viu gente, então vamos lá gente, hoje silene, hoje eu quero mostrar o xixi, conhecido aqui na nossa região como xixi, xixi, silene tem muito essas plantas também aí no habitat dela, plantas, plantas lindíssimas, né, como demais outros amigos, viu gente, olha só, que bacana gente, incrível, né, magnífico, esse cacto, bem lindo, vou mostrar um pouquinho mais de longe aqui ó, pra vocês, assim eu vou distanciar um pouco mais, pra vocês verem esse lindo, esse lindo cacto azul, como é conhecido aí também, é, em outras culturas com nomes diferentes, viu gente, olha só, nós vemos, na verdade ele tem um formato de cabo de macaco, né, só é uma planta mais reta, porque tem um cabo de macaco, é um pouquinho mais curvada, né, só que esse aqui ó, ele é mais reto, como vocês estão vendo, um do lado direito e o outro do lado esquerdo, né, ele cresce mais rápido, mas, mas é uma planta que parece também com, com a planta conhecida como, como rabo de macaco, né, cabo, é rabo, né, rabo de macaco, olha só, são bem parecidos, então gente, qual é a diferença que tem do, do cacto azul, que fica aí com 10 metros de altura, qual é a diferença do cacto azul para o coroa de frado, eu falei no outro vídeo, gente, que tá aí no canal, em relação às diferenças, é porque o coroa de frado é uma planta baixa, né, redonda, aí com mais de um pau, um pouquinho, né, e, e esse aqui, ele fica alto, fica aí com 10 metros de altura, né, esse cacto azul, conhecido aqui na nossa região, do sertão baiano da Bahia, então essas são as diferenças, são naturezas diferentes, porque essa planta, ela fica longa e alta, né, e o coroa de frado é uma planta rasteira e baixa. Olha só, gente, aqui onde nasceu, a diferença que tem dessa planta é porque ela, suas raízes é bem mais profunda, né, do que a raiz do coroa de frado, porque ela tem mais raiz e mais profunda para poder segurar o peso, né, desse cacto, porque, olha só, que bacana, provavelmente esses cactos, eles duram 15, 20 anos, né, esses chic chic, quem sabe dura até mais, só que é uma planta que fica alta aí com 10 metros de altura, tanto esse cacto azul, como o pé de mandacaru, viu, gente, então, é diferente, né, porque é uma planta que cresce e fica alta e as suas raízes é bem profunda para poder sustentar, né, esse cacto azul, viu, gente, e a diferença, os seus gomos é um pouquinho mais estreito, aqui no meio, ó, nós vemos os espinhos, né, a quantidade de espinhos, os seus espinhos é diferente também do mandacaru, porque é o mesmo os espinhos, mas esses espinhos é bem mais fino, né, da grossura aí de uma agulha, tem uns bem mais finos do que uma agulha, né, e os espinhos do coroa de frado é uns espinhos bem mais grosso, mais resistente, mas todos esses espinhos, eles prefuram, viu, gente, são muito agudos, né, então temos que mexer com eles com bastante carinho e cuidado para que nós não venha aí se ferir, viu, gente, olha só que bacana, é lindo demais, viu, gente, ele aqui, ele já está bem mais alto do que eu, esse pé de, de, de chique-chique, né, falamos de chique-chique, e olha só, e ainda há alguns frutos aqui, ó, está desabrochando aqui ainda, ainda está florando ainda nessa época, né, para dar o fruto, olha só aqui, ó, são os frutoszinhos do chique-chique, então essa é a diferença, gente, do chique-chique para o mandacaru, porque o mandacaru, ele é uma planta rasteira, e o chique-chique, cacto azul, é uma planta alta que fica aí de 9 a 10 metros, viu, gente, e aqui por perto, ó, tem sim, ó, essas plantas, elas sempre ficam juntas, elas gostam de ficar junto, coroa de frado e o chique-chique, como demais outras plantas, né, como o mandacaru, viu, gente, nos próximos vídeos, gente, eu quero estar falando sobre o mandacaru, e aqui, gente, olha só, para, vamos terminar o vídeo, concluir esse trabalho, né, focado aqui, nesses cactos aqui, ó, do lado dessa pedra aqui, olha só, aqui, ó, aqui, ó, nós temos, olha só aqui, ó, aonde nasceu, e aqui, ó, nós temos alguns coroinhas de frado aqui, né, e aqui, ó, bem do lado da pedra mesmo, né, é incrível, a natureza, ela é fenomenal, viu, gente, mostrar aqui para vocês um pouquinho mais afastado, né, que é uma rocha de pedra que tem aqui, aqui, cheia, né, de cactos, de espécies, de plantas, olha só, espetacular, né, gente, então é isso aí, gente, mais um vídeo aqui para o nosso canal, se você curtiu o vídeo aqui até o final, é, vai, deixa aí aquele like, né, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva no canal e venha aqui fazer parte aqui desse trabalho, viu, gente, um forte abraço e nos encontramos aí nos próximos vídeos, sempre trazendo novidade, não perca!